Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre louvando a Deus pela sua presença, pela sua audiência, desejando que esse programa faça bem a você, por isso oramos pela sua família, pela sua casa, pela sua parentela, que Deus te abençoe e te guarde, essa é a minha oração para você nesse dia, oro para que Deus preserve a sua fé em meio a essa crise, em meio a esse mundo mau, em meio às lutas que passamos no nosso interior, temores do lado de fora, o que o Paulo viveu, Jesus ali no Getsemane sofrendo depressões, que gotas de sangue saiu do seu corpo, de tal depressão, imagino que muitas pessoas nesse país estão passando por momentos difíceis e nós oramos para que a palavra de Deus seja o seu consolo. Muito bem, hoje vamos falar sobre a morte não é o fim, será que, o que existe pós-morte? A morte não é o fim? O que tem depois dela? Será que, porque muitos têm medo da morte, medo de morrer? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Para participar do programa de hoje eu convido ele, que é pastor, mestre em teologia, licenciado em filosofia e comentarista da Bíblia Apologética, Ailton Bezerra, bem-vindo, antenada geral. Olá, pastor Pablo, alegria, alegria, Deus abençoe a todos, grande audiência, o programa de hoje vai ser muito especial, falar sobre esse tema e quero agradecer o convite de poder estar aqui na Amorrede Cristã, TV Cristã do Brasil. Deus abençoe a todos. Sai daí não. Ele também, que é bacharel em teologia, mestre em ciência da religião, é pastor do Ministério Internacional do Avivamento, Everson Rodrigues. Bem-vindo, antenados na geral. Pastor Pablo, mais uma vez, obrigado pelo convite. Quero agradecer também por estar aqui, né, nessa emissora que tem sido bênção para o povo de Deus, pastores presentes. Prazer enorme estar com vocês. E ele também, que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na Freguesia, Flávio França, bem-vindo, antenados na geral. Obrigado, Pablo. Bom estar aqui mais uma vez, estar aqui junto com a Ailton, com a Everson, que a gente possa aqui contribuir para o crescimento, não só espiritual, mas também intelectual, dos nossos ouvintes, né, dos nossos espectadores que estão agora prestigiando esse programa. Não saia daí não, fique aí até o final. Vamos lá então para a abordagem de hoje. A morte não é o término da existência humana. Realmente, porque até mesmo o cadáver, ao desfazer-se, libera milhões de formas minúsculas que vão gerar outras maneiras de existir. Você não acredita? Tem todo o direito, mas e se for verdadeiro? O que fazer então para garantirmos o viver para sempre? E o que é melhor com Cristo, adorando a Deus após a morte? Não tem nada melhor do que isso. Uma vez que encarnarmos, não mais como um fim, né? Quando você encarna Jesus na sua vida, você sabe que o fim não é aqui. A vida existe pós-morte. Vamos lá. Pastor Ailton Bezerra, o que existe após a morte? E por que nós nunca estamos preparados para esse evento, para esse momento? Ok, a primeira questão é a seguinte, que existem várias crenças sobre a morte. Essas crenças passam pelo cunho teológico, pelo cunho antropológico e pelo cunho sociológico. Então, essas crenças sobre morte, nós chamamos na teologia de tanatologia, a doutrina da morte. Tanatos quer dizer morte. E morte só existe dentro, desde a ciência da teologia, quando existe separação da parte biológica do ser, que é o somatos, o corpo, da parte imaterial do ser, que é o psique ou psique, no grego, que é o centro da vontade, que é a alma ou do pneuma, que é o espírito. Havendo essa separação, então teve morte. Bom, o que tem após a morte? Pela palavra de Deus que nós cremos, 1 Coríntios 2, 9, Paulo falou o seguinte, como a escrita está, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou, penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o aspecto do que tem após a morte, a Bíblia diz que não chegou no coração humano. A Bíblia vai nos dar algum norte, alguma luz. Por exemplo, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, ele cita a narrativa de uma experiência de um homem que foi levado ao terceiro céu, e a experiência que aconteceu há 14 anos, ele vai citando, sobretudo a experiência que foi tão marcante, tão proeminente na vida dele, que ele está falando dele mesmo. Olha aí a humildade do cara, né? O cara foi levado ao terceiro céu. E ali é introduzida uma palavra, não que Paulo a colocou na carta de Coríntios, que essa palavra foi introduzida por Jesus em Lucas, a palavra paradeisos, no grego, que quer dizer lugar indivisível, inconfundível, indescritível e incomparável da presença do Senhor. Tamanha amplitude da ideia do céu. Então, a igreja, a gente esteve aqui em outro programa, falando muito da terra, a igreja tem que ter essa perspectiva de quando o João falou, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Essa alegria de poder viver nesse lugar e nesse estado de alma e de vida indivisível, incomparável, inconfundível da presença do Senhor. Jesus falou em Lucas 23, 43, para aquele malfeitor, hoje mesmo estará comigo no paradeisos. Então, Jesus introduziu. Lá em Lucas, no capítulo 16, tem a parábola do rico e do Lázaro. Essa parábola, são introduzidas duas palavras muito interessantes. A geena, que é a geena, que é a palavra que fala do vale de Inom, que Flávio José, um historiador da igreja, vai colocar que o vale de Inom, que no caso era o geena, que Jesus introduziu essa palavra, ele era um local onde queimavam crianças ao Deus Moloque, no Antigo Testamento. Está em segunda reis, confere na sua casa, ou é a primeira reis 2310. O HD deu uma falhada aqui agora, ou é o primeiro ou a segunda reis, mas é 2310, pode conferir. E aí, o Flávio José coloca que foi nesse lugar próximo, o Mama Morto, que Jesus utilizou para se referir ao inferno. Na época de Jesus, na Palestina Antiga, esse local já não era mais para queimar crianças, a Moloque, mas era para colocar lixo, comida podre e os malfeitores da nação. Segundo Flávio José, nesse local, tinha verme, bichos, o fedor era horrível, o cheiro terrível, e o fogo não se apagava. Uma fumaça subia constantemente. Esse lugar, pastor Flávio, Jesus usou para falar do inferno. E é bom dizer também que no Novo Testamento, ele falou mais do inferno do que do céu. Porém, a proposta aqui é falar de céu, mas eu quero dizer para cada telespectador, não vale a pena ir para o inferno. E o homem só vai para lá por teimosia, porque diz o Evangelho de Mateus 25, 41, que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Não foi para o homem, só vai para lá de teimoso. Maravilha. Pastor Herberto, por que o homem tem medo da morte? Por que tem medo? Agora, o inferno é interessante que o Ailton falou, disse que o inferno vai ser destruído. Aí já é uma outra polêmica, mas falaram que o inferno... A gente fala sobre isso. Vamos falar depois sobre... Mas diga aí, pastor Everson, por que a gente tem medo de morrer? Pablo, eu acredito que a gente tem medo de morrer, porque a gente não conhece, de fato, o outro lado ainda. A gente foi criado e a gente só entende aquilo que existe a partir de nós. Tudo que é antes ou posterior, a gente não consegue dimensionar isso. E tudo que é novo vai gerar um medo no indivíduo. Outra questão é que nós fomos criados já para serem eternos. A gente não se torna eterno porque está em Cristo. A gente já foi criado para ser eterno. A gente vai desfrutar da eternidade com Cristo ou desfrutar da eternidade lá no inferno, sem Cristo, vamos dizer assim. Então, o homem já foi criado para ser eterno. Terceira questão é que nessa condição de criado para ser eterno, a gente aprende muito pouco sobre o que é ser eterno. Então, a gente acaba sendo condicionado a viver o que é visível. Por isso que há tanta confusão, não vou nem dizer teológica, mas do pensamento do que é eterno. E aí entram várias filosofias, entram vários pensamentos humanos, o homem tentando dimensionar o que é a eternidade. E aí alguns definem de várias formas. A gente tem o céu que nós cremos, o inferno que nós cremos também ser real. Mas você tem outras correntes que acreditam na reencarnação, que o homem vai se aperfeiçoando, vai reencarnando até atingir uma dimensão espiritual lá plena. Então, não é a corrente que a gente concorda. Mas a margem para tantas discussões é, de fato, a existência do eterno dentro de nós. O eterno existe, mas a gente não tem a resposta definida do que é a eternidade. Flávio, qual seria a sua resposta também para esse tema? Porque muitas pessoas dizem, mas como é que você acredita? Você não foi para lá, você não conhece ninguém que foi? Eu sempre respondo que é questão de fé e de esperança. Eu conheço quem foi. Eu conheço quem foi e voltou. Jesus Cristo ressuscitou. Mas até a ida e a volta também é questão de fé e esperança. A gente não tem como provar materialmente, porque Ele não está aqui com a gente. Mas as pessoas ficam com essa dúvida na cabeça. Mas como é que você sabe? Por quê? Como é que a gente pode explicar essa situação? Pensando no ser humano de um modo geral, e não quero me referir só a cristãos, eu acho que o Hilton já falou em parte, o medo do desconhecido. O ser humano tem medo daquilo que ele não conhece. Você imagina que... Eu me recordo uma vez, meus avós me contaram que lá, no princípio do século passado, quando o avião passou por cima de onde eles moravam, todo mundo correu e se escondeu. Porque nunca tinham visto o avião, não tinha rádio, não tinha nada. Então, aquilo era uma coisa tremenda, uma coisa desconhecida. Então, o ser humano tem medo do desconhecido. E a morte, até certo ponto, é algo absolutamente desconhecido. Eu digo para o ser humano de um modo geral. Agora, o cristão, ele deveria... O cristão autêntico, ele deveria ser a pessoa mais desassombrada com relação à morte. E não parece ser assim. Um budista está muito mais preparado para enfrentar a morte do que o cristão. A maioria, pelo menos. Porque o budista entende que morreu, ele se dilui no dirvana. Ele perde a sua identidade. Ele está absolutamente tranquilo diante da morte. O cristão que vai para o céu, que adora falar em céu. Se você disser assim, vamos para lá agora. E não, não, tem que ficar aqui mais um tempo. Vai entender um tipo de coisa disso. Eu acho que o cristão autêntico é aquele que anseia pelo céu. Porque Paulo vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, ele diz assim, olha, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aí ele diz assim, eu estou agora em confronto comigo mesmo. Fazendo uma paráfrase do texto. Eu sei que é melhor morrer e estar com Cristo. Mas, no entanto, se ficar aqui, der fruto para vocês, então que eu fique aqui. Então, veja como é que estava o coração de Paulo. É aquele que desejava morrer, porque ele sabe que do lado de lá é muito melhor do que aqui. Ele tem essa certeza interior. E eu acho que essa certeza, ela deve estar presente em todo cristão autêntico. porque o cristão com medo da morte é uma contradição em si mesmo. Porque se ele, não precisa nem ler o livro de John Owen. John Owen é um puritano do século XVII que escreveu um livro com o seguinte título. A morte da morte na morte de Cristo. Não precisa nem ler esse livro. Mas se ler, todo o medo com relação à morte desaparece. Porque a morte, para nós, cristãos, a morte para nós morreu. Cristo matou a morte na cruz do Calvário. Então, não tem nenhum sentido o cristão ansioso diante da morte. A não ser uma ansiedade para morrer. Porque quem está preparado para morrer, está preparado para viver bem. Porque sabe que a morte, num certo sentido, ela é um... E esse sentido é o natural, que é o término dessa vida biológica. Mas, ao mesmo tempo, a morte é um nascimento. Porque é a passagem de uma porta para um outro estado. Que você passou daquela porta para lá, você tem uma outra vida, mais plena, mais abundante e muito melhor. Então, assim, o cristão deveria ansiar por morrer e não por viver. E a morte é uma continuidade daquilo que você já está vivendo aqui. O próprio Cristo fala sobre isso, sobre reino de Deus, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, parece que o pós-morte pode ser considerado como tempo e espaço, aquela surpresa, mas já estamos desfrutando aqui aquilo que vamos continuar vivendo depois desse casulo, depois desse corpo aqui, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. O que seria? A gente não encontra promessa do céu, a gente encontra paraíso. parece que essa ideia de céu também é uma ideia até criada por alguns teólogos, algumas interpretações. Ok. Eu queria fazer duas considerações. A primeira é que a questão do medo da morte ou essa questão da morte, os dois pastores colocaram bem, mas eu queria fazer uma descolocação. Teologicamente, o homem não foi criado para morrer, mas para viver eternamente. então essa ideia de não morrer é que talvez cria esse cisma da morte. Então, se a igreja, nós nos púlpitos, pregarmos sobre a ressurreição de Cristo, sobre o calvário, esse medo vai se esvazer. O reino, né? O reino. Porque, contudo, o que acontece? Essa ideia, porque o homem foi criado para viver eternamente, para não sofrer, para não ficar doente. Então, essa foi a ideia, o que é a ideia original. O primeiro Adão falhou, o segundo Adão Cristo, venceu tudo e nós vencemos em Cristo Jesus. Agora, o problema também se dá por causa das crenças. O ser humano é resultado de crenças e valores. Então, falar do Brasil, a gente tem uma miscigenação antropológica e cultural terrível. Então, por exemplo, rapidamente, os Adventistas do Sétimo Dia, eles pregam a psicopaniquia, o sono da alma. Então, para o Adventismo do Sétimo Dia, pelo menos nos escritos de Belly e Goldwhite, talvez o Adventista ouve agora, não, mas eu não cresço, não. Mas é o que está no compêndio teológico dos Adventistas. Então, eles pregam que o corpo é reintegrado no ar. Eu queria até aproveitar, rapidinho, de continuar, você que está assistindo, vai no meu Facebook, é o Tom Bezer, porque o pessoal fica mandando muito e-mail para mim, principalmente nesses temas. Então, você vai lá, aí o Tom Bezer, que eu vou esclarecer mais. O que acontece? Esse tema atrai muitas pessoas. Então, os Adventistas, eles têm no seu livro lá, vários livros de Elie Goldwhite, de um grande conflito, têm esse postulado. Os textos de Mãe Jeová, eles pregam o aniquilacionismo da alma, baseado em Ezequiel 18,4, que é a alma que pecaça, morrerá. Só que a palavra nepsi, ali no hebraico, não está falando da alma no sentido, essa ideia que existe no Brasil, é romântica, que vem do espiritismo, de uma alma que está voando por aí, gosche, do outro lado da vida. Não, não, não. Ali é falando do gênero humano. Então, não está falando como vai ser aniquilado. De outro modo, os espíritas kardecistas, como o pastor Efeson citou, eles já creem na reencarnação. E a reencarnação está no postulado do Evangelho segundo o Espiritismo, que reencarnação são vidas sucessivas de um mesmo espírito em corpos diferentes. Então, a ideia é da reencarnação. De outro modo, você tem os mórmons. E os mórmons, os meninos que vêm lá da América, vêm para o Brasil, vão de casa em casa. Vários lugares têm. João Pessoa tem um templo enorme, sumptuoso, os caras investem pesado e vão pregar para as pessoas reino celestial, reino celestial, reino terrestrial e estrevas exteriores, que isso é para quem foi mórmon e abandonou. Então, existem possibilidades de vários lugares, inclusive, se batize o nome do morto. Então, são crenças que permeiam o solo brasileiro. De outro modo, ainda tem as filosofias materialistas. Nascer, crescer, reproduzir e morrer. A vida é nada, é só isso aqui. E existem aqueles que dizem que nós só ficamos na mente e na imaginação do outro. Que, na verdade, nós morremos. Então, o problema é Bíblia. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz, em Hebreus 9, 27, que o homem está ordenado a morrer uma vez. Depois da morte, segue-se o juízo. É o que a Bíblia diz. Pode concluir? Pode, vai. Então, a Bíblia diz isso. E a Bíblia diz, João 11, 25, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Em Cristo, eu tenho ressurreição, eu tenho vida eterna, eu tenho salvação. Sem Cristo, é inferno. Maravilha! Vamos, então, para mais um intervalo. Primeiro intervalo do dia, na verdade. Chegamos aqui. Não sai daí, que Antenados vai e volta já, já. Muito bem, Antenados vai e volta já, já está de volta aqui, sempre incentivando você a participar, agradecendo muito a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Você é o patrimônio da Boas Novas, então nos ajude a divulgar o Evangelho, ligando para os seus amigos, compartilhando nas suas redes sociais, é muito bacana, pessoas que vêm até o meu inbox falar comigo, ó, pastor, estou compartilhando, agradecendo pela edificação, um beijo grande para você, que sempre participa e gosta, e é edificado. Um certo irmão chegou para mim no inbox, falou, ó, pastor, isso aqui é um seminário para mim, tem me abençoado muito, eu marco o tempo para sair do trabalho, chegar em casa, ligar a televisão e assistir o Antenados ao geral, e isso é gratificante, e isso traz alegria ao nosso coração, saber que você está sendo muito abençoado aí, pelo Antenados ao geral. Deus te abençoe. Vamos lá, pastor, de acordo com o ensinamento de Cristo, o que o cristão terá, Flávio, para fazer durante a eternidade? O que que... Olha, tem muita coisa. Tem muita coisa? Será que vai dar para surfar? Será que vai poder surfar lá? Tem mar de cristal, o mar de cristal ou é de ouro? Eu só fico feliz porque o céu de Deus não é o céu dos crentes, porque o céu dos crentes é um lugar chato demais. É chato, o Batista preteria... É só cantoria. Não, é cantoria o dia todo. Agora vai, Fernanda Brun, está na tua hora. Agora você, Cassiane, canta. Mas é cantoria. Só consegue pensar a eternidade como cantoria. Eu acho que a eternidade se assemelha muito ao Jardim do Éden. Adão ficava parado? Não. Ele tinha atividade. Adão trabalhava. Durante a eternidade, o que a gente tem? Trabalho. Trabalho. Nosso trabalho principal, parecer-se mais com Cristo. Isso é um processo que começa aqui a partir da conversão e vai durar toda a eternidade. Conhecer mais a Deus. Isso não vai cessar. Não é como a gente entrar aqui. Eu estou conhecendo Deus agora pela Bíblia, morri. Ah, e agora lá eu, num momento, terei todo o conhecimento. Não. Esse conhecimento é por toda a eternidade. Cada vez se parecendo mais com Cristo. Nós não vamos ser deuses nunca. Continuaremos sempre como criatura. Mas cada vez mais parecidos com Ele. E como já mencionou Ailton, aquilo que os olhos não viram, não desceram ao coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu acho que o céu é um lugar cheio de surpresa. Não é aquilo que as pessoas imaginam o dia todo, cantoria, cantoria e só isso. Seria muito chato. Eu acho que tem múltiplas atividades. Lembrando que nós não vamos passar a eternidade no céu. Porque a Nova Jerusalém, que é essa cidade cúbica, e para mim isso é um sentido alegórico, que vai descer sobre a terra, que será transformada. Uma terra transformada. Será que Deus não vai refazer esse plano? Tudo será refeito. O céu é um lugar... Não vai destruir o plano. Não, o céu, para mim, é um lugar intermediário onde aqueles que morrem estão agora. Aqueles que morrem em Cristo. Se você for para o Apocalipse, diz lá que estão debaixo do trono de Deus, que também tem um sentido figurado. Isso aí é uma discussão teológica. É, então eu sei que você vai explicar melhor do que eu, Ailton, com certeza. Mas assim, eu creio que o nosso lugar é aqui mesmo, num novo céu e numa nova terra. Tá? Com os TJ estão certos nessa aí. Sim, mas eles veem uma coisa um pouco diferente. Eles imaginam um Éden, literal. Eles imaginam um Éden daquela forma, como foi no passado, volta a ser. Eu não vejo assim, até porque eu vejo uma terra toda transformada. E nós estamos com corpos glorificados. Então eu penso, penso aqui, agora é pensamento meu, que Deus vai nos dar possibilidade de viajar por outros mundos, de conhecer outras coisas, de viver uma nova vida com uma qualidade totalmente diferente da nossa e com muito trabalho. Que viagem, né? Muita coisa gostosa para ser feita. Olha, não tem maconha, não tem droga que leva o cara numa viagem. Não, não, não. O cara quer viajar, né? Vem ler a Bíblia, cara. Lê a Bíblia. Tem um problema, tem uma teologia, não é a do Flávio, não, meu amigo, mas tem uma teologia de espilho, meu amigo. Viaja pra caramba. Não é a tua, não. Não é a dele, não, mas tem aí. Ele falando, eu fiquei imaginando o céu, a glória, eu falei, que coisa maravilhosa. Mas vai ter como surfar no céu? Olha só, só uma palhinha. Paulo vai ao terceiro céu. É verdade. Olha, o que é isso? Um, dois, três. Ele está no terceiro céu e ele diz, ele vê, em outra forma, parafraseando o texto, ele vê, ele percebe coisas que ele não tem como colocar em palavras. João também, né? Ele tenta trazer pro vocabulário, mas não dá. Exato, não dá. Não dá pra você descrever. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus chama à existência coisas que não existem. Porque, por exemplo, toda criação humana, ela parte de algo pré-estabelecido anteriormente. O homem não faz nada do nada. Ele, por exemplo, ele cria o avião. E aqui a discussão se foram os irmãos White ou se foi Santos Dumont, a gente deixa pra lá. Mas o avião é baseado o quê? Numa experiência que o homem tem a partir da observação de pássaros. Ou seja, o homem sempre cria algo a partir de algo pré-existente. A Bíblia diz que Deus pode fazer uma coisa absolutamente nova e tão diferente que não seria nem reconhecível pra gente, porque a gente não teria parâmetros para comparação. Porque a gente, quando analisa um fato, um objeto ou qualquer coisa criada, a gente analisa a partir de outro. A gente tem sempre um modelo pra comparação, tem um paradigma. Então, nesse céu, nesse mundo novo que Deus promete pra nós, que Paulo teve um vislumbre ao estar no terceiro céu e não conseguia colocar o que viu em palavras. E creio que Deus ainda poupou ele de muitas coisas, porque nessa nossa natureza humana corruptível agora, se ele abrisse o céu pra gente ver, eu acho que a gente não suportaria a visão. A gente precisa de um corpo glorificado pra começar a ver essas coisas. Só colocar o seguinte, que eu acho que é importante uma ponderação em que sentido. O que o pastor Flávio colocou é uma visão escatológica. Pós-morte. É, uma visão escatológica. Sim. De que o céu não é o céu final e que o inferno não é o inferno final. Na verdade, o apocalipse vai dizer que o inferno vai ser lançado no lago de fogo e chove, a segunda morte. E diz que a Nova Jerusalém desce do céu. Agora, os indicativos, as características dessa coisa transcendental, que não dá pra mensurar, lá diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e apocalipse vai dizer, olha, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, Deus vai enxugar dos olhos toda lágrima, a morte já não existirá, não vai ter sol, porque a luz do Senhor ilumina o dia todo. Então, eu não acredito que vai ser essa terra aqui transformada. Eu acredito que essa terra vai ser destruída. Quando fala 2 Pedro 3, 15, 16, 17. Refeita. Que os elementos dessa terra estão sendo abrazados, tal, tal, tal. Então, é uma visão escatológica, só pra ponderar. Agora, quando ele fala da questão do estado no céu, eu não acredito na psicopaniquia. Porque quando o Paulo fala que dorme, ele está falando do corpo. Porque quando eu durmo, meu alma e meu espírito não dormem. Não dorme. Quem dorme é corpo, é o somatos. Ele está limitado a esse aspecto totalmente material. Bom, pra concluir. Apocalipse 6, 9 diz que quando o quinto selo foi tirado, foi aberto, as almas que tinham sido mortas pelo sangue do cordeiro, questionaram, vão ser, até quando o Senhor não julgará o nosso sangue? Aí o Senhor fala, ó, quando completar o número dos vossos conservos, ou seja, dos vossos irmãos. Então, não completou ainda, não pode cumprir a obra. Vai completar. Eu não estou lá ainda? Você chegou lá? Eu também não. Então, quando completar, beleza. Vai fechar o ciclo daquilo que é o propósito de Deus. Na eternidade, tudo já aconteceu. Porque Deus é soberano. Dentro da proposta, ele é pré-ciente. Então, tudo já aconteceu. Então, uma pergunta muito pertinente é se o cara vai ter consciência lá. Se ele vai lembrar essas questões. Então, daqui a pouco eu quero responder. Boa, boa. Vamos responder essa pergunta. Everson. Pablo, eu sou o tipo de pastor que eu tenho muita dificuldade em ficar mensurando essa questão do céu. A gente também. Não, mas eu digo isso com o sentido seguinte. Eu não sou aquele pastor que fica tentando pôr nada além do que a palavra diz. Tentando imaginar, mensurar como é que vai ser, o que a gente vai fazer lá. Às vezes eu converso com a minha esposa e a minha esposa diz, ah, o céu vai ser lindo, não sei o que lá. E eu não consigo, assim, ter essa definição. E aquilo que eu não consigo ter uma definição, eu costumo não trazer nenhuma base de pensamento meramente humano. Eu concordo em parte com o que o pastor Flávio disse, mais ainda com o que o Ailton falou. Eu acredito muito nessa teologia. Mas, assim, dizer como é que vai ser o céu, o que a gente vai fazer lá, eu prefiro não dizer nada. Eu lembrei até de uma frase de Calvino, que ele falou sobre isso. Ele falou, olha, quando a Bíblia cala, eu me calo. Quando ela fala, eu falo. Tipo, por aí, né? Mas é inevitável a especulação, né? Que isso, pronto, que eu vou, tal. É coisa que a gente está falando aqui no início. É fé e esperança, né? Não tem como explicar. Eu tenho uma esperança. Mas a Bíblia aponta. A gente não pode dizer assim, ah, vai ter uma locomotiva, vai ser assim. Claro que a gente não vai falar isso. Mas olha só, quando o Paulo diz... Quando o Paulo diz que ele teve... Mas tu deu assim um upgrade, nove anos. Não, claro, mas olha só. Porque ele diz assim, que ele viu coisas que não dá para mencionar nem dizer como é que era. É claro, eu não posso imaginar exatamente o que são essas coisas. Eu só sei que lá tem coisas que eu não acho correspondência no mundo terreno. Que é tão diferente que eu... Porque ele não sabia colocar em palavras. Ele não diz assim, ó, eu vi uma coisa lá que parece com um elefante. Será que ele viu o Pablo surfando? Nossa, aleluia, profecia. Então, quer dizer, com certeza tem coisas que transcendem a nossa capacidade de entendimento. Com essa constituição física e psíquica que nós temos hoje, nós não temos capacidade de entender. Porque nem Paulo conseguia colocar em palavras. Aí ele vai dizer que o que os olhos não viram e não desceram ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, eu conheço aqui, desse ponto de vista aqui da terra, o que eu conheço aqui que Deus preparou para mim que eu adoro? O mar que você surfa, a montanha que eu vejo, o sol. Mas diz que lá tem coisas que não entrou para os meus olhos, não desceu o meu coração e que Deus preparou. Então, não pode ser isso aqui. Porque se foi isso aqui, eu já vi aqui. Tem que ser coisas tão diferentes da minha realidade que eu não saberia nem interpretá-las se eu pudesse vê-las agora. Eu ia ver e dizer, eu não sei o que eu estou vendo. Esse tema é tão interessante. Lá na igreja tem uma capela mortuária. Uma capela, de fato, mortuária, um trabalho social. Já existe há uns 10 anos já, que atende toda a comunidade. Ateu, atoa, crente, cretino, qualquer coisa. É abençoado lá, é servido lá, gratuitamente. Tem membros da igreja que passam com medo na capela. Pei da licença, pei da licença. Não quer nem entrar na capela. A capela é um local realmente espanheiro e tal, bem legalzinho para a comunidade. Bom, eu falei, só lembrei uma lembrança. Agora, eu penso o seguinte. A nossa maior preocupação não deve ser nem de como vai ao céu ou será ao céu. O estudo, o debate, o bate-papo é louvável, é para acrescentar aos nossos telespectadores. Contudo, a maior preocupação não é nem ir para o inferno, mas nós anunciarmos o que era a pregação do evangelho. No passado, se falava de pecado, de céu e de inferno. Não se fala mais de inferno, pelo menos na totalidade. Porém, Jesus, eu quero frisar de novo. Ele falou mais do inferno do que do céu no Novo Testamento. Eu não vou citar quantas vezes, porque, de fato, agora eu não lembro, mas sei que foi mais vezes. E ele usou a expressão guiena, que é uma expressão, como eu já falei lá na introdução, de um local que não era abstrato, era concreto. Tamanho perigo de ir para esse lugar. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre o que é o inferno. Se é um lugar, se é um estado de espírito, se é um sentimento. Mas antes de entrar nesse tema, que eu acho bacana, vamos deixar para o próximo bloco. Vamos terminar esse bloco falando sobre o que o Ailton tocou aqui, sobre consciência. Porque o Novo Testamento fala que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Se eu vou sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, eu vou saber quem foi Abraão, Isaac e Jacó. Será que quando eu chegar nessa promessa de Deus, eu vou saber quem é o Flávio, quem é o Ailton, quem é o Everson? Mas claro que é reconhecível, olha só. Vou lembrar que eu ganhei o campeonato de surf aqui, não é? Será? Na parábola de Lucas XVI, você falou na parábola de Lucas XVI, que muitos entendem que não é uma parábola, é uma história real, que Jesus, propositalmente, omite o nome do rico, porque um rico seria conhecido na sociedade da época e um mendigo é só mais um mendigo. Aí ele cita Lázaro e omite o nome do rico. Então, você percebe que após a morte, ele se reconhece, o rico, como ele mesmo, lembra dos seus irmãos, que ainda estavam nesse plano de existência, sente remorso pela vida, sente necessidade que a gente seria do corpo físico, porque ele tem sede, ele consegue reconhecer Lázaro como aquele que ficava na porta da casa dele, ele consegue reconhecer Abraão. Então, você vê que as faculdades mentais dele continuam funcionando e, melhor, eu acho que lá essas coisas são até mais aguçadas, porque ele passa a ter percepções que ele não tinha até então. Então, eu penso assim, é tudo perfeitamente reconhecível, você não vai sofrer de amnésia e esquecer quem era e o que fez, mas eu também acho o seguinte, como dizem Apocalipse, que Deus enxugará toda lágrima, ele mostra todo o sofrimento. Eu acho que aquelas coisas que são sofrimentos, você pode até lembrar, talvez, e aqui é uma especulação, não com sofrimento, como algo que ocorreu na tua vida. Eu queria dar um adendo rápido, Apocalipse 6-9, Mateus 10-28, é o que dá a base mais ou menos para isso, mas dois segundos. Pessoal, você pode falar no próximo? Pode. Que é importante, é importante o que o Ailton tocou aqui, que aí a gente agasta o outro bloco, já fala sobre isso, já entra num outro assunto do local da morte. Vamos para o break, um rápido intervalo, tem mais antenados pela frente, você não pode perder, nós voltaremos já, já. E a mente pode explicar, em sonhos tão reales. Tenados a geral, está de volta para o terceiro bloco, ao som de Tales Roberto aí. Vamos falar aqui sobre morte, pós-morte, experiência depois da morte, o que vai ser depois daqui, como é que a gente pode entender um pouquinho do que vai acontecer quando nós sairmos desse corpo e vivermos eternamente com Deus. Cortei aqui o Ailton no último bloco, mas completa a frase, por favor. A questão de consciência, né? Mateus 10-28 fala o seguinte, não devemos temer aquele que mata o corpo, mas temer aquele que mata a alma e o corpo e pode lançar no inferno. Então, alma, psique, psique, no grego, é sede, sentimento, desejo e vontade. Então, o indivíduo terá consciência, sim, você citou, o Flávio, o pastor Flávio citou, da parábola e o cara tinha todo o entendimento. Agora, a ideia de céu, eles também lembram do sangue deles, clamam, é Apocalipse 6-9. Contudo, o que eu posso dar um exemplo e conjecturar? Estamos no culto ao Senhor, no momento de adoração a Deus. Você, ele está lembrando de quê? A sua mente está em Deus, cara. É como se estivesse aonde? Uma perspectiva de céu, parece que o céu desceu hoje, que culto abençoado. Então, crente entende o que eu estou falando. Um anticéu. É, o cara está ali, o cara está... Ali ele esqueceu filhos, esqueceu vidas, esqueceu tudo. Ali é só ele e Deus. Então, é mais ou menos um prenúncio muito minucioso, ou muito ainda distante do que seria essa grandiosa proposta. Contudo, a questão do inferno é que o inferno é um lugar de densas trevas. O apóstolo Pedro vai registrar isso lá na 2 Pedro, capítulo 2, acho que verso 7. Jesus vai falar que é um lugar de choro e ranger de dentes. Um lugar de sofrimento eterno. Agora, o inferno não é aqui. Porque os filósofos, na sua visão totalmente antropológica e materialista... Ah, o inferno é aqui. Aqui não é o inferno. Primeiro, aqui tem igreja, no inferno não tem igreja. O inferno não é aqui, aqui tem água. Você pode beber um, já acabou a tua água. Mas no inferno não tem água. Aqui tem alegria, no inferno tem alegria. Que tem a gritaria, ranger de dentes, sofrimento. Então, o inferno é a ausência de Deus e a presença única do juízo de Deus. É, na verdade, não é só a questão de faltar Deus. Deus é o senhor de todas as coisas. Inclusive, ele é o senhor até do inferno. Porque apocalipse vai dizer que ele tem as chaves da morte e do inferno. É aquele que teve morto e que vivo. Então, é importante até, num bloco, falar sobre essa questão da morte, daquilo de Jesus. Mas a questão é que ele tem um controle. Ele tinha a ideia de Hades, Deus da mitologia grega, e ele venceu a morte. Então, está muito além do que a ideia de Hades. Então, para concluir, para não ficar assim, não entendível, não compreensível, o que é bom relatar é que o inferno, ele não é aqui, porque aqui tem família, aqui tem igreja, aqui tem água, aqui tem alegria, aqui tem sorriso, aqui tem paz. O inferno não tem nada disso. Então, o inferno não é aqui. Se tem alguém assistindo, achando que o inferno... Não, o inferno é aqui, essa é a minha vida. Querido, você não está no inferno, não. Mas se você não tomar consciência de Evangelho, você pode ir para lá. É, Berson, e aí, será que teremos consciência quando chegarmos nessa experiência pós-morte com Cristo? Acredito que sim, porque, como a parábola que o pastor Flávio citou, do Rico e Lázaro, há essa definição de uma consciência. Eu acredito que em ambos os casos, seja desfrutando da glória com Cristo ou punido no inferno, o indivíduo vai ter a consciência, de fato, de tudo aquilo que ele viveu, porque senão, qual o benefício a gente teria em ter essa vida aqui, para desfrutar de outra lá na frente, se houvesse uma separação. Então, é uma continuidade. E nessa continuidade, a nossa consciência vai estar ativa do que a gente foi, do que a gente fez, e daquilo que a gente aceitou ou rejeitou. Eu falei da continuidade, Flávio, que a morte é uma continuidade daquilo que a gente já está vivendo dentro de nós. Se eu estou no reino de Deus, eu vou continuar vivendo. Se eu estou no inferno, eu vou... Então, será que a pessoa tem consciência? Porque a Bíblia fala de surpresa. Acho que vai ser surpresa para quem está do lado de fora. Mas para quem está do lado de dentro, para você. Será que a pessoa vai chegar... Ih, estou no céu. Olha, eu cheguei aqui. Ou... Ih, eu não sabia que ia para o inferno. Será que a pessoa pode ir para o céu... Ela vai para o inferno pensando que vai para o céu? Ou ela está consciente se ela chegar lá? Porque parece que a Bíblia diz que... Eu esqueci o texto, mas no Apocalipse, que diz que a pessoa que for para o inferno vai saber que Deus foi justo. Tem um texto que fala sobre isso. Tipo, o cara vai chegar ali e erra. Eu mereci isso mesmo. Com certeza. Deus é justo em me enviar para cá. Parece que a consciência da pessoa, quando chegar nesses dois lados, ela vai ter consciência de que ela está ali. Será que isso existe? Olha, Pablo, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 13, ele diz assim... Hoje, eu vejo como que num espelho. Mas um dia eu verei como sou visto. Conhecerei assim como eu sou conhecido. Lembrando que o espelho, na época de Paulo, não é esse espelho de hoje em dia, que é um vidro com aço atrás que te passa a imagem perfeita. O espelho nada mais era que um metal polido. Era como você olhar no fundo de uma panela bastante limpa. Você não tinha muita nitidez na imagem. Então, Paulo diz assim, eu vejo como que num espelho. Quer dizer, ele não tem uma visão perfeita da vida, do mundo, de tudo. Mas ele diz, um dia eu verei. Por isso que eu acho que no estado eterno, no simples ato de morrer, se você morre em Cristo, vai para o céu, aquilo que até então nessa vida aqui está escondida, ele diz que lá ele conhecerá assim como ele é conhecido. Porque a gente vive nesse mundo e nós somos moldados pela nossa capacidade de percepção. Nós somos muito limitados nos nossos próprios sentidos. Não vou falar nem na questão do espírito, mas na questão mesmo do corpo. Veja, por exemplo, por que um cachorro sente muito mais cheiros do ambiente do que nós? Porque nós temos 5 milhões de células olfativas no nariz. O cachorro tem 200 milhões. Então, o cachorro tem uma visão de mundo, do ponto de vista do olfato, muito maior do que a nossa. Nós somos limitados pelos nossos sentidos. A nossa visão de mundo passa pelos nossos sentidos. E isso na eternidade, isso lá na outra vida, essas limitações caem por terra. E penso eu, agora é o meu pensamento, isso tende a cada vez crescer mais conforme a gente vai crescendo em Cristo pela eternidade afora. Porque eu não vejo essa outra vida como um modelo estático. Como se a gente estivesse como aqueles soldados de terracota que descobriram lá na China, aqueles montes de soldadinhos no chão, assim, a gente vai ficar lá numa vida estática. Acho que a vida no porvir também é uma vida a ser desenvolvida, mas sem as limitações dessa vida terrena. Porque aqui nós somos limitados. Nós somos limitados em nós mesmos. Nós somos limitados pela ambiência que nos cerca. Nós temos uma capacidade pequena de pensar certos assuntos. Por exemplo, a gente só consegue pensar dentro de um mundo tridimensional. Você não consegue pensar nada que seja fora das três dimensões. Você não consegue ter um pensamento em duas dimensões, nem em quatro. Porque tudo para nós, todo o nosso pensamento, tem altura, largura e profundidade. Por isso a gente não consegue pensar Deus, porque Deus é infinito. Deus não está limitado à nossa ambiência humana. Isso tudo, na eternidade, cai por terra. Porque nós já não estamos nessa limitação que esse corpo que é corruptível, e pior, ele já era assim desde Adão, mas ficou contaminado pelo pecado. Então, isso é mais um dado agregador para complicar a nossa visão do porvir. É, Berson. Pablo, o que foi citado anteriormente, que depois da morte segue-se o juízo, acho que define bem essa questão da consciência do que a pessoa vai. Porque, assim, ninguém vai para o inferno sem que haja o julgamento, né? Ninguém vai para o céu sem que haja o julgamento. Então, uma vez que a pessoa morreu, ela vai seguir o juízo e ela vai entender o porquê que ela está no inferno, o porquê que ela está no céu. Foi a pergunta anterior, né? Todo o detalhamento do pastor Flávio é muito interessante, né? Como eu falei, eu tenho muita dificuldade em tentar esmiuçar esse pensamento de como que vai ser no céu, como é que vai ser no inferno. Porque eu acho que a nossa qualidade de vida aqui, uma vez que a gente está vivendo, né? E o céu ou o inferno é a extensão dessa vida, eu acho que a determinação de como a gente vive aqui vai garantir a nossa conquista de céu ou a condenação de inferno. Não, aí ele falou, vai garantir, né? Aí o cara ali podia já falar do arminianismo, mas não tem nada a ver. Mas olha só, a questão... Eu entendi a forma coloquial. É, coloquial que ele falou. Então, para poder... Eu penso que é importante a gente falar um pouco sobre a morte de Jesus e a ressurreição para entender como que isso acontece na vida cristã. Mas, antes de falar disso, penso que viver a vida cristã na sua intensidade vai nos dar uma qualidade de vida, como foi falado pelos dois pastores, uma qualidade de vida espiritual, uma seguridade e uma assertividade de qual a partir daqui estarei com Cristo na glória. Então, Paulo, em 1 Coríntios 15, ele vai dizer o seguinte, que nem a carne e o sangue podem herdar o céu junto com a corrupção ou coisa parecida. Ele diz que tragada foi a morte pela vitória. Então, aquele livro que o irmão citou, ele realmente retrata, numa sinopse, só o tema retrata essa mensagem da ressurreição de Cristo. Então, o texto vai dizer que a morte foi tragada na vitória, que Cristo, na cruz do Calvário, ele venceu a morte. E aí, agora, então, em Cristo, o meu corpo incorruptível se reverte de incorruptibilidade, o meu corpo mortal se reverte de mortalidade. Então, agora eu vou viver essa proposta cristã. E nós precisamos realçar essa pregação para que a igreja vive essa esperança. Porque 1 João 3, 2, João falou o seguinte, olha, amados, ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, e como ele é, o veremos. Nós vamos ver Jesus. Maravilha, essa é a nossa promessa, o desejo do nosso coração. Vamos para um break, tem mais um bloco aí para a gente finalizar com chave de ouro. E você, como sempre, não pode perder. Pega só um suco, um biscoito e volta para cá. Antenados, volta já, já! Antenados, volta já, já está de volta aqui para o quarto e último bloco, louvando a Deus pela sua presença. Espero que até aqui você esteja aí muito agradecido a Deus pelo programa, pelas palavras que os pastores estão aqui trazendo para abençoar o seu coração. E ore por nós também, hoje à noite, quando você chegar da sua casa do seu trabalho, ou se você estiver em casa, quando dormir, ore pela gente, dê sabedoria àquele povo ali do Antenados, dê graça, dê perseverança, ore pela gente, em nome de Jesus Cristo, que Deus ouve as suas orações. Pastores, vamos lá, falando sobre o inferno. Será que quando Jesus fala do inferno, ele fala de forma figurada, ilustrativa, com influência persa, grega, para tentar ilustrar mais ou menos o que é aquilo ali, aquele ambiente? Ou será que a gente pode entender literal, com forma literal? É assim, será assim ou figurativo? Porque muitos textos ali na Bíblia, às vezes, é falado de forma figurada. Quando Jesus fala de um inferno, eu já citei aqui, o historiador Flávio José, sobretudo historiadores, e a Patrícia, há discordância por qualquer historiador ou teólogo. Quando ele fala do inferno, ele usa o lugar concreto e não abstrato. Como eu falei, o Vale de Inom introduziu a palavra guiana ou geena. Jesus fez isso. Então, quando ele falou do inferno, ele falou com muita propriedade. Tamanha periculosidade do homem e para lá. Então, pastor Pablo, a grande centralidade de tudo, só para a gente entender, é que antes de Cristo, na visão vétero-testamentária, o homem vivia pelo pavor da morte. Está em Hebreus 2,14, que Jesus teve participação comum de carne e sangue, e ele, pela sua morte, anulou aquele que tinha o poder da morte. Usou a expressão grega catargel. Ele acabou com aquele que tinha o poder sobre a morte. Então, todo homem judeu, no Antigo Testamento, ele vivia pelo pavor da morte. Ou seja, ele tinha medo de morrer, porque ele só ia para dois lugares. Hades, no hebraico, e Sheol, no grego, que é lugar abaixo, partes inferiores da terra. Quando vem e entra a questão do helenismo, já depois de Alexandre o Grande, então é introduzido outra ideologia, que já seria o campo dos elícios de Tártaro. Então, o homem, ao morrer lá do direito, campo dos elícios, e lá do esquerdo, o campo à esquerda, o campo de Tártaro. Então, eles viviam naquele pavor da morte. Quando Jesus vem no Novo Testamento, ele vai introduzir a palavra seio de Abraão, que essa palavra em seu radical, do grego, se eu falar no hebraico, é a mesma palavra usada para Éden. Olha que interessante. Quando você vai fazer uma exegese dessas expressões hebraicas e gregas, Jesus vai acrescer quando introduz a palavra paraíso. Então, Jesus traz para nós uma dimensão tão superior. O pastor Flávio quase que ele conseguiu quase chegar lá naquela explicação. Vamos mudar para a gente ver como é que é. E você gostou daquela viagem, né? Então, resumindo, quase, né? Porque a dimensão é muito ampla, é tremendo. Então, quando Jesus morre, a Eclesiastes 12, 7 diz a Bíblia, o corpo volta ao pó. Só quero retratar que a Eclesiastes não é um livro para submeter um fundamento teológico, porque é um livro poético, tá? Então, um livro poético sozinho em si só, um texto não tira. Esse é o erro quando se usa Eclesiastes 9 e 10 para pegar a psicopaniqueia, que é o sono da alma. Esse é o grande erro. É bom lembrar também ao telespectador que Eclesiastes está escrito 27 vezes a palavra debaixo do sol, três vezes debaixo do céu. A perspectiva é terrena, não é celestial. Contudo, quando ele termina, a Eclesiastes 12, 13 e 14, ele já fala do juízo final, diz como ele vai dar conta de tudo isso. Então, só para explicar, Pablo, o seguinte, Jesus, quando ele vem e ele morre, o corpo dele vai à tumba. O espiritual, mas Jesus, está sob o domínio dele mesmo, porque ele é Deus. Então, há uma conjectura teológica, que ele desceu as partes inferiores da terra, que está em Efésios 4, 8 a 11. No evocativo, o cativeiro deu dons aos homens. É uma conjectura teológica, tá? E ali, então, Jesus, aí nessa conjectura, ele inaugura, não que inaugurou, porque já existe, é um eufemismo, talvez uma hipérbole, né, da língua portuguesa, ele inaugura o paradeisus e ele diz para o cara, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Então, ele leva cativo e cativeiro. E quando, aí tem outra problemática, 1 Pedro, capítulo 3, verso 18 e 19, que ele foi e pregou os espíritos em prisão. A palavra grega ali não é querigma, é queruso, ele proclamou a sua vitória. Eu termino dizendo o seguinte, Colossenses 2, 14 e 15 e 16, diz o texto que na cruz, ele removeu o escrito de dívida que era contra nós, ele pagou o preço do nosso pecado. E diz o versículo que ele despojou principados e potestade, os expôs ao ridículo e triunfou sobre eles na cruz. A expressão é a seguinte, do imperador que vence o outro rei, bota uma coleira, uma corrente no pescoço dele e vai pelo império romano, levando ele dizendo, eu venci, eu venci, eu venci. Então, uma coisa tremenda. Vou traduzir na linguagem do carioca, embora que eu tenha origem lá na região pessoa, linguagem do carioca. Jesus esculachou o reino da maldade. Ele venceu a morte e ele nos deu a vida eterna e em Cristo nós somos mais vencedores. Aleluia! Nesse carioquês aí terminou bem, né? Ei, Flávio, só pra terminar que tem um minutinho. O Ailton engoliu o bolo todo, vamos ver, pelo menos a sobremesa aqui, e um minutinho. Eu só quero dizer que o inferno é um lugar real, pegando as palavras do Ailton, a Geena, o Vale de Inom, que era o lugar em Jerusalém, aonde ele jogava um lixo e o lixo queimava noite e dia. Jesus pega aquela simbologia de um lugar e diz assim, que no inferno o fogo nunca se apaga, o verme não morre e aonde há choro e ranger de dente. Evite ir pra lá. E quem não está com Cristo, quem não está em Cristo, esse é o destino. Esse é o destino. Esse é o destino, olha aí. Que Jesus pega essa figura do Vale de Inom pra exemplificar do que seria o inferno. Olha aí. O lugar eterno, onde o fogo nunca se apaga. A mensagem de Jesus não é romantizada. Não, não, não. É uma coisa séria entre vida e morte, né? Com certeza. A gente tem esse desafio, né? De viver uma vida cristã digna pra que a gente usufrua daquilo que Jesus conquistou na cruz, como o pastor Ailton declarou. Tem 30 segundos, acho que não vai dar pra responder, mas eu queria saber aquele lance do Rico e o Lázaro, que era uma história comum na época. Aquilo era ali, o céu vai ser assim? Quem está no inferno vai ver quem está no céu? Não, não, não. Não, não. Ali é um momento intermediário. Nós estamos da saída de um testamento pro outro, de uma antiga aliança. É uma visão. Maravilha. Tem mais programa aí. Vou fazer que nem o Jô Soares. Foi. Valeu. Pastoras, obrigado aí pela presença de vocês. O papo foi uma benção. Obrigado a você que nos assiste. Obrigado, Brasil. Um beijo grande e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.